Olá turminha, tudo bem? Vamos fazer uma aula de arte? Nós estamos falando essa semana sobre correio e cartas. Alguém já enviou alguma carta? Um envelope? Hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um envelope. Por causa da pandemia, a gente não está saindo de casa, às vezes não tem como comprar um envelope, mas é super fácil fazer um envelope. Eu fiz vários envelopes aqui coloridos. Olha que bonitinho. O que eu vou precisar para fazer um envelope? Papel, pode ser uma folha sulfite branca que você tem em casa ou aqueles papéis das folhas coloridas. Como a gente não vai pôr no correio, então pode ser a colorida. E cola. Certinho? Então, muito bem. Vou fazer uma branca. Uma folha sulfite comum. Eu vou dobrar para virar um triângulo. Lembra? Vai formar um triângulo. Vou apoiar aqui na mesa. Pontinha com pontinha. E fiz um triângulo. Lembra que nós fizemos de uma pipa? É a mesma coisa. Fiz aqui um triângulo. Sobra aqui embaixo um retângulo. Estão vendo? Esse retângulo. Esse retângulo eu não vou usar, então eu vou cortar. Como que eu vou cortar? Então, eu vou dobrar. E vou marcar com o meu dedo bem embaixo. Ó. Levantei para cima. Marquei bem. Está vendo? Está bem marcadinho. E vou cortar esse pedaço. Eu posso usar a tesoura ou mesmo a mão. Como eu fiz uma marcação, então eu vou conseguir cortar. E não vou usar esse pedaço. O meu triângulo formou um quadrado. Certinho até aí? Muito bem. Perceba que no meio do meu quadrado tem uma marcação que formou dois triângulos. Então, agora eu vou virar do outro lado para formar também outro triângulo. Vou dar beijinho com beijinho. E vou marcar bem. Depois vai levar pertinho para vocês verem. Ó. O quadrado que formou, olha, um X a marcação. Vocês estão vendo? Um X. Certinho? Muito bem. Para formar o triângulo, ó. Um triângulo. Aí eu vou abrir. Vou deixar uma pontinha lá para o teto. Outra pontinha aqui para o chão. E outra pontinha dos lados. Certinho? Muito bem. Aqui no meio, onde formou o X, nós vamos puxar uma pontinha, ó. Essa pontinha, eu vou dar um beijinho, ó. Bem aqui no meio. E vou fazer uma marcação. Certinho? A outra pontinha, vou trazer também aqui no meio, vou segurar e vou marcar do outro lado. Ó. Muito bem. A pontinha de baixo, que está apontando lá para o chão, vai subir aqui no meio, ó. E vou dar um beijinho lá no meio. Certinho? Um beijinho até aí e vou marcar. Ó. Muito bem. E aqui já está formando a cartinha, o envelope. Então, o que eu vou fazer agora? Vou passar um pouquinho de cola aqui no meio, para colar. Na beiradinha do triângulo de baixo. E vou colar aqui. Vou passar a cola. Ó. Um pinguinho de... Minha cola não está saindo, só um minutinho. Não sai. Só um pinguinho. Ó. Só um pouquinho mesmo. Ó. Só um pouquinho. E agora, a parte de baixo. Um pinguinho também. A minha cola não está saindo muito, pessoal. Então, o que vocês fazem? Vocês fazem aqui da beiradinha, olha. Eu só dei um pinguinho aqui, mas passa nas laterais para ficar bonitinho, coladinho. E colamos. Certinho? E agora? Para fechar a parte de cima, ó. A gente vai trazer a parte de baixo. E passar a mãozinha em cima. Aí, você vai fazer uma cartinha, vai fazer... Pode fazer um desenho. Ou escrever uma coisa bem legal para quem está na sua casa. Aí, você pode fechar. Bonitinho. Passar a cola. Aqui. Você coloca o seu nominho. E atrás, você coloca o nome de quem está aqui e você vai entregar a sua cartinha. Certinho? Muito bem. E essa foi a nossa aula de hoje. Como fazer um envelope. Faz o seu bem bonitinho. E se vocês quiserem mandar uma foto do seu envelope lá para a Tia Fernanda, eu vou adorar para ver. Beijo e até a próxima.